É, da escala mandou uma caixona, não manda pra gente que fala da escala que há anos, né? Pra nós ela não manda. Ai, mandou lá, paguei. A inveja mata! Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, tá frio, gente. O inverno está chegando, tá começando a ficar um friozinho. E aqui em São Paulo é gelado. Então eu já estou, ó, hoje preparada. Hoje nós viemos reagir as gringas usando escala. Gente, escala está, prestem muita atenção, escala está viralizando na gringa, gente. Meu Deus! Ah, a escala está começando a viralizar. Tem muita gringa usando escala e postando e fazendo vídeo pra que o pessoal veja e comentando. Ah, gente, tá tendo um produto aí que tá ficando viral. Gente, tá viralizando escala. Eu tô passada. Ah, eu tô passada, chocada. Gente, então hoje eu entrei no TikTok e procurei lá a escala Brazilian. E, gente, um monte de vídeo de gringa usando escala. Eu tô passada. Tá passada? Eu tô passada. Então, não esquece de se inscrever, apertar o sininho. Vamos ver o que que deu. Se elas souberam usar. E sabendo usar, se deu certo. Vamos ver o que que aconteceu, como é que tá sendo. Como é que será que a escala viralizou lá? Como será que isso começou? Eu vou dar aqui um palpite. Então, não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dar um like nesse vídeo. Antes de começarmos, se você quer cuidar dos seus cachos em casa, usar produtinhos liberados, veganos, tudo chegando na sua casa, sem esforço nenhum. Ainda por cima, com descontinho, acesse a nossa perfumaria online, www.niali.com.br. Lá você encontra seus produtos pra cuidar dos seus cachos. Tocas de cetim, franhas de cetim, toalhas de malha. Também encontra cosméticos liberados e veganos. Então, vou deixar nosso site aqui na descrição. Não perca a oportunidade de adquirir os seus produtos. Também estamos liberando 5% no Pix, gente. 5% de desconto pra quem paga no Pix. Não perca a oportunidade. E também lançamos oficialmente as toucas de duas cores na nossa loja. E em breve estaremos lançando novas cores. Então, agora nós estamos lançando toucas de cetim novas. Com duas cores bem bonitas e de qualidade excelente, gente. Então, acessa nosso site e não perca a oportunidade. Vamos começar aqui com os primeiros vídeos. Eu vou pegar um aqui que sempre aparece pra mim. Vamos ver. Bem-vindo ao meu unboxing do package que a Scala me enviou. Um pouco de semanas atrás, eu tive um vídeo que vai virando falando sobre como os produtos brasileiros e os produtos brasilianos so much better than american ones. And it's because of a different demographic that Brazil has. And so, Scala and I have been in touch. And they sent me this package. And I'm so excited to see what they sent. This thing we see is Beleza é para todos. Which translates into, beauty is for everyone. Oh my gosh. Getting to the actual contents. This is really nice packaging. And those are the spatulas that they were talking about. But they sent me these, which are Creme para pentear. Directly translates to cream to brush your hair with. I think that's like leave-in conditioner. Like you just put it in your hair. And there's four. They have the Amido de Milho, Dona Scala, Crespos Divinos. And they sent me shampoo. And I've never used Scala shampoo. So I'm actually really excited. Okay. Then they sent another one of their big old pots. Like the video that I made was the Maracujá one. And this one is Mais Casio. So it's like it translates to like more curls. And so this one is actually like specially made for curls. So if you guys were happy with the other ones that weren't specifically Divining Curl curls, I know that this one's gonna be good. I know it's gonna be good. Oh, and they sent me like a what is it called? Another leave-in. And some curl gel. Which I have, I'm always hesitant about gel too. But I have a lot of faith in this. And finally, a robe. Thank you, Scala. Ela chegou a ter um video viral em que ela falava como os produtos brasileiros são melhores do que os americanos por conta do local onde nós estamos, da nossa geografia, de onde nós estamos, do tempo em que a gente vive, da temperatura em que nós vivemos, foi isso que eu entendi. E o que que aconteceu? Ela falou sobre isso e o vídeo ficou viral. Por que os produtos brasileiros são melhores em relação a cabelo? Também por conta da temperatura e nosso país, onde ele tá localizado, enfim. E aí isso ficou viral e a Scala sentiu e mandou pra ela os produtinhos. É, da Scala mandou uma caixona. Não manda pra gente que fala da Scala aqui há anos, né? Pra nós ela não manda. Aí mandou lá pra grito. A inveja mata! Eu queria uma caixona da Scala. Não entendo? Porque eu não entendo. Mandou uma caixona pra ela, cheia de potão. E os pequenininhos que a Scala lançou e com o bolso e ela começou a ler. Não vem traduzido na frente, o título, tudo. Então fica bem confuso pra eles. Eles acham que a gente fala espanhol. Vira e mexe, eles estão lendo e falam com sotaque meio hispânico. Pague, pague, riva, riva! Aí o que que acontece? Mais atrás, na parte de trás do potão, da Scala, tem em inglês. Eu nunca entendi a porquê, mas agora eu entendo. Chegou o nosso momento de brilhar. Eu nunca entendi pra que colocar inglês? Vendido só no Brasil? Vende no Brasil nada, gente. Scala espalhada pelo mundo. Agora, o produto ser espalhado pelo mundo, ok, ele conseguiu então essa autorização. Agora, ele se torna um hype? Ele se torna viral? Isso é muito difícil, né? Então a Scala tá de parabéns. Aí essa moça que é a Baby Doll, é a Joana Salvador, ela lançou então esse vídeo, certo? Ela lançou esse vídeo mostrando os produtos. Daí em diante, pelo que eu entendi, foi só bombando. Vamos olhar aqui o próximo vídeo. Música 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 Ficou bem bonito o cabelo da... Essa daqui é a Feben. Feben. Ficou bem legal o cabelo dela. Inclusive, eu vou pedir uma ajuda aqui das nossas seguidoras que moram em outro país, que moram nos Estados Unidos, alguma seguidora que mora fora do Brasil. Me diz, o que que muda o creme deles, os finalizadores, cremes de pentear, ativadores de cachos, os shampoos condicionadores, o que que muda o deles pro nosso? Até onde eu vi, o pessoal tá elogiando a Scala, porque é um potão pro monte de coisa, então é muito útil, certo? Inclusive, viralizou aqui no Brasil, a Scala, ela já era muito famosa, a Scala já é muito antiga aqui no nosso país, só que lá no ano de 2017, 18, ela bombou por conta dessa proposta de um potão pro monte de coisa, ou seja, aqui no Brasil, a gente já ficou chocado, a gente já achou interessante. Lá fora, tá começando a trazer ali um negocinho e a Scala, eu percebi que ela tá dando uma investida, ela tá mandando o produto pras influencers, pra ver se torna algo mais rotatório ainda, porque pelo que eu entendi, ó, nesse vídeo, a moça foi buscar o produto, e ela entrou numa perfumaria meio brasileira, ela encontrou salão online, um Rexona, adoro, encontrou talco, tem talco, então parece que ela foi numa loja, tinha até ovo de páscoa lá em cima, é bem coisa de Brasil, tô achando que essa perfumaria aqui era meio brasileira, pra então conseguir encontrar o potão da Scala e testar, que as americanas agora tão começando a usar, aí ela encontrou um Impala, encontrou um Risqué, mas tinha um Salon Line, inclusive eu acho até, ó, tem um cálcio da Salon Line aqui fortíssimo, ó, tem os produtos da Bomba, talvez os produtos que tenham sumido daqui do Brasil da Scala, estejam agora na Gringa, pra quem não tá entendendo, eu fiz um vídeo aqui, gente, falando sobre os produtos que sumiram das prateleiras, vou deixar o vídeo aqui em cima pra depois vocês assistirem, eu tô achando que tá lá na Gringa, eu tô achando que, ó, mandaram os produtos da Salon Line que sumiram lá pra Gringa, ela entrou então nesse mercadinho, comprou a Scala e usou nos cachos, ficou bem, bem bonito, mas eu queria ver as gringas falando da Scala a longo prazo, porque agora, nós brasileiras que já estamos usando há anos, estamos tendo ali questões a longo prazo, algumas de nós, não todas, eu gosto de Scala, mas não posso, definitivamente, eu não posso usar direto, será que as gringas vão sentir a mesma coisa? Meu cabelo, ele não fica muito bom se eu usar toda semana, sabe? E eu quero saber agora de vocês, se acontece a mesma coisa com vocês, deixa eu olhar aqui os comentários, com certeza só tem o brasileiro, porque o brasileiro ele predomina, ele vai, aí ele vê que você tá usando um produto brasileiro, ele vai lá e predomina, isso aí é nosso, então seus comentários serão meus, então pode ver, o primeiro comentário que cabelo brilhoso, meu Deus, ficou brilhoso mesmo, olha que o Rafa, olha que o Davi respondeu pra menina, no Brasil eu pago 1,50, é gente, eu também senti isso, eu também senti isso, você vai ver que vai ter uma moça aqui, eu vou mostrar um vídeo pra vocês de uma moça que comprou a Scala por 22 dólares, ele paga 1,50 dólares, tá gente, ele passou pro dólar, né, que aí fica 5 reais aqui no Brasil, não tá mais 5 reais não, Davi, tá 9 reais agora, 9, 10 ou até 12, ainda assim tá mais barato que nos Estados Unidos, porque o produto é nosso, gente, então ele é feito aqui, a embalagem tá aqui, tá tudo aqui, sai mais barato, aí transporta pra lá, tem que pagar o frete, sai mais caro, e ainda tá barato, perto de um produto internacional, né, eu ainda achei barato, perto dessa troca, a menina, a Sabrina comentou, é a primeira vez em que viver no Brasil sai mais em conta do que na gringa, é verdade, o Scala lá tá mais caro, imagina a Lola, Lola já é caro aqui no Brasil, imagina lá fora, produto de luxo, é um produto de luxo, né gente, me ajuda, vamos pro próximo vídeo, E aí, então eu fui para o meu local Brasilia market, é como 30 minutos do meu casa, e eu got o famoso Scala, então, esses basicamente podem ser usadas como um leave-in ou um conditioner, então eu condiciono meu hair com essa, e eu vou usar essa as a leave-in, e eu também tenho essa grande de gel, Então, eu vou voltar para vocês, quando meu hair está seco, vocês, não tem palavras, apenas obsessão, Nossa, ela colocou uma música clássica atrás, super cult, esse vídeo aqui eu tenho muitos comentários, ela disse, eu fui no mercadinho brasileiro, mais próximo aqui da minha cidade que fica a 30 minutos, gente, tem mercadinho brasileiro, eu falei para vocês, e aí, pode ver, quando ela mostra o mercadinho por dentro, olha aí, umas escalas, uns tal, uns Johnson's Baby, aí encontrou a sala online, encontrou um Lola, deixa eu ver o preço da Lola aqui, nossa, está super barato, nossa, eu vi aqui o shampoo da Lola por 8 dólares, e aqui é o que? 30 conto? Nossa, estou arrasada, Lola, Lola, você é americana, porque ela está mais barata, nossa, que arrasada agora, vocês viram, gente, o shampoo da Lola estava 8 dólares, nossa, esse vídeo está me deprimindo, eu não quero seguir com esse vídeo, porque eu estou tendo um choque de realidade, o que está acontecendo? Aí ela comprou, então, dois da escala, e comprou um da sala online, ai gente, ela comprou café, ela comprou de manteiga de carité e de café, ai, comigo deu certo no começo, mas depois ficou muito ruim, o que mais deu certo comigo foi amido de milho, divino potão e mais cachos, esses eu dou intervalo, tem que dar intervalo, e depois quando eu volto a usar, meu cabelo fica lindo, lindo, agora o café, nem lembro mais do resultado, mas talvez dê certo no cabelo dela, né gente? Não, pelo que eu vi aqui, ficou lindo, né? Agora, a gelatina da sala online, amiga, você vai amar, eu gosto demais das gelatinas da sala online, ai ela passou no cabelo, deu uma agonia da unha dela, eu fiquei com agonia da unha dela, porque quando a gente pega o creme, quando a unha tá muito longa e larga, ai entra creme na unha, ai você tem que ficar tirando, lavando a mão, desperdiçando 30kg de creme, mas é, e ai ela passou certinho, finalizou, o cabelo ficou lindo, gente, ficou lindo, valeu a pena, valeu a pena, vamos pro próximo vídeo, y'all just, like, look how big this is, babes, this is as big as my laundry detergent, like, this is huge, it was $22, I believe on Amazon, it took maybe like two weeks to ship, cause it shipped from Brazil, and I'm gonna try it in my hair, and see how this product works, so people have been pouring it in the lid, and then taking it out, like, I don't know if that works or not, but I'm gonna do it, gente, então, ela já tava ouvindo falar sobre os produtos, tudo, indicação, e decidiu comprar, comprou na Amazon, eu quero falar com vocês, gente, sobre a Amazon, o que que é a Amazon na nossa vida, eu acho que a Amazon é o futuro, ela é o presente, mas ela é o futuro também, ela comprou esse produto na Amazon, pagou $22, eu achei caro, eu achei caro, mas tá tudo bem, é porque ela também pagou no preço do Brasil, ela não foi no mercadinho lá da cidade dela, que tem Lola por $8, ela comprou, né, da Amazon, então tem que pagar ali um frete, né, e aí chegou na casa dela o Mais Caixas, ela questionou, que ela viu o pessoal colocando na tampinha, e depois passando no cabelo, ah, a gente conversou sobre contaminação, né, que não é bom ficar colocando a mão no pote, né, e a gente coloca na tampinha, e depois passa, enfim. Ok, so I just soaked my hair in H2O, and now I'm gonna apply the product, because it has to be soaking wet, girl. I literally have it. Ok, and no, it actually smells good. Wait a minute, oh, wait, it's dripping too much. Let me go massage her in, let's see, let's see how it looks after I brush it out. So, I just brushed it out, and I think I may have put too much product, because I'm used to putting a lot, but it's like really, really smooth, and it kind of feels like face cream. Ok, wait, I just defined this curl, and babe, she looks moisturized and hydrated. Let me try to define this one. We're gonna turn it, let me just shake, shake, shake. Hold on, hold on. If I find out, that this works better than my other pro, I don't understand. She passed cream, she alinhou and defined. Those products from the gringa don't do that? Good morning. We, in fact, we're going to do it all, because she didn't see the result. This is just a application of a product, a product conditionate that makesh. And then, the hair that already is cut, he already starts to enrolling. And she's got choked. Then, I'm like, how are you doing? How are those products from the gringa? They don't enrolling? When they pass, they don't do a enrolling? enroladinha. Oh, o seu cabelo reagindo ali. Mas ainda não é o resultado do final. Ela tá chocada. Eu tô pensando aqui, como é o creme da gringa? Dúvidas em meu coração. If I find out that this works better than my other pro... This body is so defined. So, I just finished applying it to my whole hair. Um, that detangling process was so fast. Literally, like 20 minutes. But, I'm going to let it air dry a little bit. Y'all. I'm actually really surprised how this product worked in my hair because I didn't put anything else besides the product. And look, my curls are super defined. Like, in there. It's all moisturized. Então, gente, o resultado dela ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Só que assim, eu fui em outros vídeos dela aqui, ó. Tem uns vídeos dela em que o cabelo dela tá definido, mas realmente, no da Scala ficou muito bom. Aí, quando você vai nos comentários, gente, vamos ver aqui os comentários. Meu cabelo odeia os produtos da Scala. Vou te colocar em algo muito melhor. Vou te indicar algo muito melhor. Salon Line e Lula. É, mais ou menos, amiga, porque assim, deixa eu te explicar um negócio. Salon Line. Salon Line, meus cachorros. Salon Line é muito bom. Achei uma boa indicação. Agora, Lula, gente, a minha opinião particular é excelente. É produto de luxo, sabe? Só que a Lula, ela tem muito mais máscaras de hidratação, xampus, condicionadores, pastinhas, do que finalizadores. Vocês já perceberam? Os finalizadores que a Lula tem. Meu cacho, minha vida. Milagre. Tinha o Comigo Ninguém Pode. Antigamente, o Comigo Ninguém Pode podia ser usado como creme de pentear. Era simplesmente o melhor produto que eu tinha testado na minha vida. Eu nunca vi tamanho excelência. O que que eles fizeram? Trocaram a composição. E agora o Comigo Ninguém Pode só pode. Só pode. Comigo Ninguém Pode só pode ser usado como coaxe hoje em dia. Meu coração foi partido. Eu morri. Uma parte de mim morreu junto. Por que a Lula fez isso, cara? Pra mim, a Lula, ela tem poucos definidores de caixa. Ela tem pouco ativador. Ela foca muito mais nas máscaras de cabelo. Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Nossa, você pagou 22 dólares na Amazon. Eu paguei 12 dólares para o meu. Ela deve ter encontrado ali um pouco mais caro, gente. A menina perguntou onde você comprou? Ela falou, gente, na Amazon. Deixa eu comentar um negócio pra vocês sobre a Amazon. A Amazon é o futuro, galera. Eu tô mexendo na Amazon assim e lá tem a opção de você vender ou você comprar produtos internacionais. Às vezes você tá vagando pela Amazon e aparece lá vendendo um produto internacional. Daqui a pouco, eu fiquei assim, nossa, eu posso comprar a qualquer momento um produto de fora. Eu sei que existe a Shein, a gente já tem esse contato. Mas um marketplace igual o Mercado Livre, em que você tá escolhendo produtos brasileiros junto com os gringos, é o futuro, cara. Daqui a pouco, pra que viajar pra comprar as coisas lá fora? Você não precisa? Basta entrar na internet e comprar. Eu sei que isso já é antigo, mas pra nós brasileiros demorou um pouco. Você quase não via brasileiros falando sobre compra internacional. Eu lembro de uma época que inclusive as pessoas viajavam pra trazer coisa de fora. Agora você entra na própria Shein. Você compra o internacional e tem o nacional vendendo. E na Amazon tem o nacional e tem o internacional vendendo. Gente! Ou seja, os produtos da gringa que eu tô perguntando aqui, eu posso comprar online também. Eu tô passada, é o futuro, gente. Vamos pro último vídeo. Ela também comprou na Amazon. Eu tô falando a Amazon é o futuro. Começou a hypar um produto brasileiro lá. Nem precisou procurar muito. Você pode comprar no mercadinho brasileiro, que a Scala realmente investe em ir pra fora. Mas você também pode comprar na Amazon. Ou seja, a gente também pode comprar na Amazon produtos internacionais. E daí você vai sair bem mais caro porque nosso país tem imposto altíssimo. Tá tudo bem. Ela fez um comentário, gente, de que ela lavou o cabelo dela e a água já sumiu. Porque a água no cabelo dela evapora. Eu fiz esse comentário sobre alguns cabelos crespos. Eu sempre falo aqui sobre cabelo cacheado, crespo, ondulado. Sempre vem aqui pra você que é nova. Uma das características do cabelo crespo é essa questão da retenção da água. Pra meninas de cabelo crespo finalizar o cabelo, gente, muito molhado. Muito molhado. Vocês sabem que é raro eu dizer isso? Porque o meu cabelo não dá certo molhando muito. Porque o meu cabelo é de outro formato. Então meninas de cabelo crespo elas têm que finalizar e o cabelo ele engole a água. Ele engole muito rápido a água. Quando você vai ver o cabelo crespo ele já está seco. Mas ele acabou de molhar. É. Então a menina na hora que ela for finalizar tem que ficar molhando muito. aderir ali a água. E ela se queixa disso. Aí na hora que ela vai finalizar o cabelo já está praticamente seco. Está ligado também a porosidade a estrutura do fio e é totalmente comum isso. Cabe a nós nos adaptarmos a essa realidade. Certo? Also, a lot of you guys were telling me that Scala is actually the cheaper brand. Okay, so this is where we ended the last video but I'm gonna go ahead and put a little bit tiny little bit of a styler in my hair. So I'm gonna go sit under my hooded dryer then I'm gonna go to sleep Good morning. Oh, it's not completely dry. The front of my hair is still a little damp. My hair takes three to five business days to fully dry. I've got some more Brazilian products coming in the mail so stay tuned. No, okay, ela testou o Scala mas eu nem prestei atenção no teste dela da Scala nem prestei atenção porque eu fiquei chocada que ela foi dormir de cabelo molhado. Hum, que agonia. Ela fez um twist no cabelo isso é super comum maravilhoso para as meninas de cabelo crespo que querem texturizar o cabelo as gringas fazem muito twist no cabelo e dependendo a grossura da mecha fica perfeito eu já fiz aqui no canal nos meus vídeos mais antigos se vocês quiserem que eu faça um twist de novo aqui atualizado me contem aqui nos comentários que eu trago para vocês o twist texturizações dobrando o cabelo as gringas fazem muito muito fica maravilhoso no cabelo crespo fica maravilhoso tem um canal gente que era só disso quando eu tava na minha transição capilar eu pegava o canal de uma gringa que ela fazia só texturização é twist virando as mechas torcendo as mechas e cara eu amava amava esse canal ó deixa eu olhar aqui os comentários menina procura no youtube fitagem brasileira para cabelo cacheado ela não precisa amiga primeiro comentário então tá dizendo pra ela procurar uma fitagem brasileira não precisa elas fazem fitagem lá pode não ter o nome de fitagem mas sempre que eu vejo o vídeo das gringas elas finalizam sim o cabelo passando a escovinha dividindo as mechinhas elas sabem sim essa moça que não quis fazer mas elas sabem sim fazer a fitagem não com esse nome mas elas fazem a finalização delas ai por favor testa sala online a gelatina e o creme recomendado por uma brasileira cacheada amiga a indústria brasileira é muito pioneira com produtos de cabelo cacheado cefato meu deus eu tô chocada eu tô passada a gente é pioneiro tem muitos países em que a maioria tem cabelo cacheado e crespo principalmente crespo é a gente que é o pioneiro acho difícil tem países em que 80% ter cabelo crespo aí tem uma necessidade maior como eu sempre explico pra vocês que dependendo do país quanto mais tem mais necessidade vai ter de uma criação de produtos de uma rotina mais adequada eu tô estranhando a gente que é o pioneiro tô chocada ai você precisa experimentar lola weed care arvensis eu penso a mesma coisa eu tava pensando nisso as meninas ai que escala é muito bom eu fico escala é muito bom escala mas você já tentou weed care não vou falar nada mas eu digo assim você já experimentou bonita por natureza não eu tenho uma nova pra te apresentar curly care eu tô chocada com a curly care é muito bom mas escala também é muito bom mas gente a gente realmente tem uma gama acho que a gente é pioneiro não tenho certeza mas acho que sim olhar dorme com o cabelo molhado não e pesquisa sobre finalização pros cachos ficarem mais bonitinhos quando secar tá vendo não sou só eu não sou só eu que estranho ai o pessoal tá falando aqui ah nem é o produto melhor do Brasil e eu ainda assim amo tô vendo que a gente realmente arrasa vocês não tão achando? eu acho que a gente arrasa gente então é isso esse foi o teste das gringas de hoje testando produtos brasileiros sendo eles escala eu quero saber o que vocês acharam se vocês pudessem mostrar pra uma gringa um produto brasileiro qual você indicaria? se eu pudesse indicar eu acho que eu indicaria Lola e Weed Care porque aí eu tenho certeza que aí pega muita gente muita gente aí conforme a pessoa fosse gostando aí eu falava então a Curly Care é muito boa e a Bonita por natureza também aí eu vou aos poucos dominando mas eu começaria indicando Weed Care e Lola qual você indicaria pras gringas? que você diria esse creme brasileiro essa marca brasileira elas iam gostar e me diz o que você acha desses vídeos? você acha que realmente os produtos do Brasil são tudo isso? principalmente as meninas que moram em outro país temos seguidores aqui que moram em outro país moram nos Estados Unidos me diz amiga nossos produtos realmente se destacam? eles estão vacilando? não estão ali fazendo uma criação bacana pras cacheadas fora do nosso país? ou é um exagero? é uma propaganda? me conta aqui nos comentários que eu quero saber quero saber sua opinião também aqui nos comentários coloca tudo o que vocês pensam aqui obrigado por terem assistido e beijo acessórios antifriz toucas de cetim duplo cetim com regulador toalhas de malha toalhas de microfibra fronhas de cetim tudo isso na loja Niali www.niali.com.br perfumaria especializada em acessórios antifriz www.niali.com.br